Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo num braço Que nem um pedaço do seu pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu posso Talvez não lhe venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme e despeito Amizade e o horror Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte e de dor É ciúme e despeito Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu posso Talvez não lhe venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme e despeito Amizade e o horror Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte e de dor Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte e de dor Eu só sei é que quando a vejo Obrigado.